Estamos aqui de volta com vocês e antes da sequência do Paulo vai responder pra gente se o Espiritismo é ou não uma religião, gostaria de lembrá-los que este programa, assim como todos os demais, tem o apoio do clube Amigos da Boa Nova. E seria bem interessante se você também fizesse parte desse clube. Pra tanto é simples, ligue 0800 12 1838, fala com o pessoal e aí você vai ficar sabendo que você também sustenta essa programação. E obrigada desde já. Então Paulo, você disse que sobre o contexto atual o Espiritismo não é religião e nem é. Nem deixa de ser. Nem é, não é, nem deixa de ser. Mas Kardec fala que não é religião, mas fala que também é religião natural e aí como é que fica? A questão então é a seguinte, aquele que está nos acompanhando, ele presta atenção no que eu estou dizendo. Hoje, a palavra religião, ela significa as denominações religiosas. Tá. Ela é uma propriedade das denominações religiosas. Quem trata de religião são os sacerdotes. Isso. E você trata disso nas igrejas, nos locais religiosos. Isso. E hoje é desconhecido o conceito de religião natural. Sim. Na época de Kardec, então, a palavra... Século XIX. Século XIX, especificamente ali na França, que era o centro da cultura, houve um progresso do entendimento da questão religiosa que foi culminar com a Revolução Francesa. 1789. É, antes disso, o que aconteceu? O debate sobre a religião permitiu que surgissem alguns livres pensadores e filósofos. Entre eles, a gente destaca bem na pesquisa do livro, Rousseau, o francês genebrino, Rousseau, que se estabeleceu muito bem na França, e Kant, que é o alemão, Emmanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau e Emmanuel Kant. Esses dois pensadores, eles receberam uma herança de um debate que promovia uma separação do entendimento de religião natural da religião instituída, que é o termo atual. Hoje, quando a gente fala religião, a gente associa a religião instituída. O que acontece com a religião instituída? O conhecimento ali, o que se fala, vem de uma revelação. Essa revelação é mantida pelos sacerdotes. Sim. E as pessoas precisam aceitar essa revelação sem discutir. Obediência. Então, a relação com o conhecimento proposto pela religião revelada é a da fé cega. Ah, é. Por mais que você ache que é irracional, você deve aceitar. Sim. Porque essa é uma revelação que ultrapassa a capacidade irracional do indivíduo. Sim. Então, é o que hoje a gente vê. É o inquestionável. É. Você vai atender aquelas regras para que você se ajuste ali e você terá seus prêmios. Ou seja, há um conflito hoje entre o que pensam os religiosos e o que pensa a ciência. Por quê? A base do pensamento da ciência é o pensamento racional. É. E você precisa ficar atento às evidências. Sim. Então, você vai estipular hipóteses, teorias, que elas têm que ser racionais, compreendidas e elas têm que estar bem relacionadas com os fatos, com as evidências. Você poder provar de alguma maneira aquilo. Para que todo mundo que queira verificar se aquela teoria é correta, possa fazer isso no ambiente em que esteja, no país onde esteja. Sim. Essa é a característica da ciência. Então, ela entra em conflito porque hoje só se considera a religião como sendo uma revelação que tem que ser aceita pela fé cega. São inconciliáveis. Tá. E a religião natural? Então, a religião natural, até mesmo hoje, é esquecida pelos espíritas. Então, a recuperação da cultura da época de Kardec nos revela que, pela influência desses filósofos, surgiu uma nova significação para o termo religião. Então, antes da Revolução Francesa... No século XVIII, XIX, formou-se o entendimento de que existe uma religião natural. O que é a religião natural? É. São os fatos decorrentes de você olhar para o mundo do ponto de vista espiritualista. Sim. Então, se você olhar para si mesma e você considerar que os sentimentos que você tem, a razão que você tem, a vontade, você não faz escolhas, você tem vontade, são características não do corpo, mas da alma. Da alma. Independente do que ela seja. Sim. E quando você olha para o universo, olha para a sua vida, olha para a humanidade e você pensa assim, isso aqui tem um propósito. Eu não consigo imaginar toda essa harmonia do universo sem que ele tenha uma finalidade. Então, eu pressuponho que tudo isso tem alguém que criou. E se tem alguém que criou e criou com leis que regem a matéria de uma forma perfeita, a lei da gravidade, ela funciona no universo inteiro, sem ser derrogada em qualquer lugar que seja. E sem que precise alguém vigiar para poder ela se estabelecer. Sim. Então, existem leis naturais. O espiritualista, então, nesse raciocínio, ele pensa, eu sou uma alma, existe Deus. E se Deus, ele instituiu leis naturais para governar a matéria, ele também instituiu leis naturais para governar as almas. Com certeza. Então, esse raciocínio simples, que você vê que não vem de revelação nenhuma, vem da observação dos fenômenos. Até pela razão. Ele se estabeleceu como sendo a definição da religião natural. Ah, mas isso é muito bom. Porque, então, através da própria observação e do próprio raciocínio, que não foge da ciência, então, do pensamento científico... Seria usar o pensamento científico. Você observa o mundo, observa você, a sua relação com o mundo e estipula uma teoria que vai explicar isso tudo. Então, o processo disso, ele é científico. Sim. Ultrapassa até a questão da simples filosofia. Porque você vai trabalhar com evidências que vão confirmar o que você está acreditando. No entanto, é uma postura filosófica. É o modo como você vai encontrar, mesmo utilizando da razão, porque a filosofia utiliza da razão, você vai encontrar uma maneira de você entender como é que eu sou, como é que eu funciono e todo mundo, todo o universo. Então, isso se chamaria... Isso se chamava... Ciência filosófica. Ciência filosófica. Por quê? Ciência filosófica... Seria você abordar os temas da filosofia espiritualista fazendo uso da metodologia da ciência. Essa foi a proposta. Independente do que você acredita hoje. Eu estou recuperando o contexto do século XIX. Então, na universidade, nas escolas, na época de Kardec, olha que coisa interessante. Os jovens debatiam temas como a moral, tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Por exemplo, um dos debates que os jovens faziam na escola e também na universidade era qual a diferença entre caridade e justiça. Olha só. Quais são os limites da justiça? E tudo isso dentro dessa ideia de uma ciência filosófica e pensando-se, pensar a religião, religião natural. É isso? É. E isso tudo girando em torno de uma religião natural. Por que religião natural? Espera, espera. Você não vai responder agora. É. Porque aí você vai demorar, atrapalha o nosso intervalo e o povo está esperando o intervalo. Só um instantinho. A gente já volta. E se fosse possível, levar esperança para milhares de pessoas. Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Na hora! Inscreva-se. ípica. No